Está começando o Auto Show na TV e esse é o primeiro programa do mês de abril. Galera, dá só uma olhada nesse clássico, Thunderbird Coupé 1978. Clássicos como esse, você só vê aqui no Auto Show. Roda a vinheta! Galera, esse aqui é o Kia Cerato FFX 2.0. A Kia Caldarelli está presente na exposição de Londrina com esse modelo e muitas outras opções para você. O Kia Stonic também vai estar presente lá no stand da Kia Caldarelli na exposição de Londrina. Eu já fiz o meu test drive, vem fazer você também. Kia Sportage grande e espaçoso para a família e cheio de tecnologia. Essa opção você também confere no stand da Kia Caldarelli na exposição de Londrina. Não perde tempo não. Está passando pela exposição? Visite o stand, faz o seu test drive e com certeza você vai se apaixonar por essa marca e esses carros. E claro, financiamento facilitado para sair de carro novo da exposição de Londrina no stand da Kia Caldarelli. Na Caldarelli Seminovos você encontra carros de procedência com laudo aprovado, garantia. Troco na troca, financiamento facilitado, você encontra na Caldarelli Seminovos. Aqui a Caldarelli está aqui na Avenida Tiradentes, número 1800 e em mais dois endereços em Londrina. Caldarelli Seminovos na esquina da rua Santos com a Goiás e Caldarelli Seminovos na Avenida JK no número 978. WhatsApp de plantão 998-00-1001. RC Corotec responde. Qual é a tendência do mercado hoje? O pessoal personaliza ou mantém original? Responde aí, Roger. Essa é uma das principais dúvidas dos nossos clientes quando chegam aqui na loja. Mas a tendência hoje é o personalizado, o seu carro do seu jeito, tá? Você faz do seu gosto. O seu carro do seu jeito, aqui na Avenida Leste-Oeste, no número 2787. WhatsApp 999-813-7670. Pode me chamar agora que eu respondo você. RC Corotec, a maior de Londrina. O mês está só começando e está rolando a exposição de Londrina. Mas aqui na Norte Car, todo dia, toda semana, é um verdadeiro show de ofertas. Grandes marcas e preços baixos. E essa Audi Q3 aqui é sucesso garantido. Um verdadeiro show para as ruas e para viajar também. Confere agora essa super oferta aqui na Norte Car. Audi Q3 TFSI 2014, 2.0, 211 cavalos. Automático, teto panorâmico, top de linha. E abaixo da FIPE, 96.900. Você tem o seu cantor preferido e o carro preferido. Esse aqui é o queridinho do Brasil. Onix Joy 2019, 1.0 completo flex, com baixa quilometragem, por apenas 52.900. HB20 Comfort Plus Hatch 2018, 1.6 automático flex, com baixa quilometragem, por apenas 68.900. 1.6 automático e abaixo da tabela FIPE, isso soa como música nos seus ouvidos, não é? Então chama agora no WhatsApp. 4399757370. Se liga nessa oferta da semana. Abaixo da tabela FIPE, é só aqui na Norte Car. Confere aí. Oferta da semana, Sandero Authentic 1.0, 2012 flex, apenas 21.900. Norte Car Seminovos.com.br Acessa lá pra ver o estoque completo, não perde tempo, não. Carros abaixo da tabela FIPE, é um verdadeiro show de ofertas e endereço, Junior. O endereço todo mundo já conhece. Avenida Arthur Thomas 551. O WhatsApp de plantão tá aí na tela pra falar com a equipe da Norte Car. 4399757370. Junior, a galera já sabe, mas vamos repetir. Por que comprar aqui na Norte Car? Felipe, nós da Norte Car garantimos o melhor negócio. Norte Car? Aqui é o seu lugar. Norte Car. Norte Car. Norte Car. Norte Car. Norte Car. Norte Car. Vem aí o Feirão Auto Show. Carros, muitos carros. Motos e serviços, tudo em um só lugar. Nos dias 22, 23 e 24 de abril, no estacionamento do Londrina Norte Shopping. A Faixa Car Prêmio tem uma equipe de mais de 20 funcionários. Os melhores profissionais de Londrina estão aqui. Vem também pra melhor Faixa Car Prêmio. A Faixa Car Prêmio tá aqui em Londrina, na rodovia Celso Garcia Cid, no número 274. Telefone WhatsApp, tá aí na tela. Ligue agora e agende o seu orçamento. 988-08-4658. Você vai falar direto com o Leandro, proprietário aqui da Faixa Car. Vem você também pra número 1, Faixa Car Prêmio. Bateu, riscou, amassou? Faixa Car Prêmio. Quer vender o seu carro com qualidade? Vem pra Money Car Brasil. O melhor atendimento e a maior estrutura de Londrina. Nossos construtores vão fazer uma prévia avaliação do seu veículo e tirar algumas fotos. A Money Car Brasil tem uma plataforma digital com mais de mil compradores pro seu veículo. Proposta aceita, dinheiro na mão, pagamento 100% à vista. Vem você também pra Money Car Brasil, aqui na Avenida JK, no número 500. Telefone WhatsApp, tá aí na tela. 3361-6151. Money Car Brasil, mais que uma venda rápida, é a melhor venda. Aqui na Vinicar você tem o melhor atendimento e a aprovação de crédito é na hora. Vamos conferir agora as ofertas aqui da Vinicar da semana. Jeep Compass Longitude 2.0 Flex, 134.900. Corolla XEI 1.8 Flex, automático 2009, 49.900. Aqui na Vinicar você já vem pronto pra fechar negócio, 98402-5646. Aqui na Gabriel Freceiro de Miranda, 489. Vinicar, vem que aqui dá negócio. Dicas Moriar, quando trocar o filtro de ar. É recomendado verificar e trocar o filtro de ar a cada seis meses. Mas atenção, em locais com muita poluição, a manutenção e troca do filtro deve ser antecipada. Agende um horário agora mesmo, um telefone 3027-2830. Moriar, nós cuidamos do ar que você respira. O fecha mês aqui da Super Carros foi um sucesso, mas olha só, perdeu, né? Deixou passar? Calma, o mês está só começando com super ofertas e preços baixos pra vocês. É o show de ofertas aqui da Super Carros. E você confere agora ofertas exclusivas pra esse fim de semana. É isso mesmo, Felipe. Vamos começar com essa oferta. Fox 2010, 28.900. O preço Maravigold e você pode financiar o valor até 100%. Fox 1.0 Flex 2010, completíssimo. O valor Maravigold, 28.900. Com esse preço e essa facilidade de financiamento, você precisa nos chamar agora no WhatsApp, 366-0004, que vamos te atender agora. Saveiro Highline 1.6 Flex, cabine dupla 2015, completíssima. Com valor Maravigold, 64.900. Onix 1.0 Joy 2018 Flex, completo. Por apenas 51.900. Os clássicos você também encontra aqui na Super Carros. Carros com procedência, garantia e laudo aprovado na perícia. É mais confiança na hora de adquirir o seu seminovo aqui da Super Carros. Carrete SE Flex 2015, completo com airbags e som. Por apenas 42.900. Gol 1.0 2013 Flex, completo. Olha o valor aí, imperdível, 33.900. Esse estoque aqui e muito mais você confere no site da Super Carros, supercarrosveículos.com.br. É a sua vez de trocar de carro aqui na Super Carros. Então vem pra cá na Rua Uruguai, número 126. É isso mesmo. Nos siga nas redes sociais. No Instagram é Super Carros Multimarcas. E o nosso WhatsApp é 3066-0004. Tudo isso aqui na Super Carros é super. É maravilhoso. Você tá procurando um carro red, um sedã, um utilitário, um importado? Tá, mas e onde é que tá todas essas ofertas? Aqui ó, do site socarrão.com. São mais de 50 mil anúncios esperando por você. socarrão.com, o maior site de vendas do sul do Brasil. Eu já encontrei o carro que eu tava procurando. E você? socarrão.com, mais de 50 mil ofertas esperando por você. A Terceira Visão é a maior empresa de perícias do Brasil. Os melhores profissionais estão aqui. E os melhores equipamentos também. Sabe pra quê? Pra garantir a segurança na hora de você comprar o seu seminovo com qualidade. A Terceira Visão está na região em dois endereços. Em Rolândia e aqui em Londrina, na rua Uruguai, no número 512. Telefone tá aí na tela. 3348-1963. A maior empresa de perícias do Brasil. Terceira Visão. A Fast Car Premium é a maior e melhor oficina de funilaria e pintura de Londrina e região. Aqui na Fast Car, o seu carro tem tratamento e tecnologia de ponta. Cabine de pintura climatizada. Os melhores profissionais de Londrina estão aqui na equipe da Fast Car Premium. A Fast Car fica aqui na rodovia Celso Garcia Cid, número 274. E o WhatsApp, você fala direto com o Leandro. 98808-4658. Vem pra número 1 de Londrina. Vem aí o Feirão Auto Show. Carros, muitos carros. Modos e serviços, tudo em um só lugar. Nos dias 22, 23 e 24 de abril, no estacionamento do Londrina North Shopping. No Almoço Happy Hour ou Jantar, o cardápio mais completo de Londrina você encontra aqui. Na segunda é carne com creme de brócolis ou querri salada mais fritas. Na terça, querri feijoadinha ou querri frango mais fritas. Na quarta, deliciosa parmediana ou querri bacon mais fritas. Quinta, bisteca carioca, bife carioca ou querri egg mais fritas. Sexta é dia de querri churrasco, querri frango crocante com creme de milho ou querri master burger mais fritas. Obrigada! O querri Grill fica aqui em Londrina, na Avenida Higienópolis, número 964. Peça pelo WhatsApp, 3343-4800. Querri Grill, comida feita na hora o dia todo. A gente tá indo pro intervalo, mas é rapidinho, calma, não desgruda da telinha que a gente já volta. Mas olha só, antes de ir pro intervalo, fica aí com algumas imagens desse clássico. Voltamos com o Auto Show aqui na telinha da RIC Record TV. Tá gostando do programa, né? Então se liga aí que tem mais ofertas. Carros abaixo da FIPE e fácil financiamento. O seu seminovo com um ano de garantia. Começa agora o show de ofertas da Norpav Seminovos. Renault Sandero 1.6 Flex Manual 2020, de R$ 78.990 por apenas R$ 76.990. Renault Sandero 1.6 2019 Flex Manual, por apenas R$ 50.900. HB20 S1.6 Comfort Plus Flex Manual 2018. Preço especial Norpav Seminovos, de R$ 64.300 por apenas R$ 62.900. Aqui na Norpav Seminovos, você tem garantia de procedência e carros periciados com aprovação 100%. Nissan March 1.6 Flex Start 2020, com baixa quilometragem e câmbio automático R$ 72.900. Volkswagen Taos 1.4 2022 Flex Comfort Line automático, com baixíssima quilometragem e o preço tá aí na tela, R$ 173.000. Não perde tempo não, vem pra cá, pra Norpav Seminovos. Qual que é o endereço, Luiz? É aqui, na Avenida Tia Dentes, R$ 1.200. O WhatsApp tá aí na tela, você vai falar direto com a equipe do Luiz. Nesse momento, eles estão de plantão aguardando a sua ligação. 9946-2828, é vai. O seu seminovo com um ano de garantia. Está aqui na Norpav Seminovos. Vem pra cá. Quer ter mais tranquilidade na hora de adquirir o seu seminovo? Certificação com garantia Gestalto. Com a Gestalto, você tem até dois anos de garantia com suporte e oficinas credenciadas em todo o Brasil. A Gestalto está com as maiores lojas do Brasil. Gestalto. Você tem um carro, uma moto e precisa trocar de bateria? Aqui na Energias e Baterias, revenda autorizada da linha Moura, você vai encontrar a bateria que você está procurando. Com cinco lojas na região, entrega grátis e instalação no local. Pagamento facilitado em até 12 vezes sem juros e nós também cobrimos ofertas. Precisou de baterias? Ligue pra nós que nós vamos até você. Energias e Baterias, a energia que o seu carro precisa está aqui. Música A cor é vermelho Ferrari e o carro é a Saveiro Cross e ela está aqui na LGL te esperando. Pra viajar com muito estilo com a família toda, sete lugares. Se liga nessa oferta SW4. SW4 2.8 SRX, sete lugares, 269 mil e novecentos. Saveiro Cross 1.6 Flex 2011, 52 mil e novecentos. Em Cambé, na Avenida Gabriel Fresteiro de Miranda, em três números. 3154 0006. LGL Veículos. Vem aí o Feirão Auto Show. Carros, muitos carros. Modos e serviços, tudo em um só lugar. Nos dias 22, 23 e 24 de abril, no estacionamento do Londrina North Shopping. Música O meu recado é pra você, corretor de seguros. A Fast Car Premium trabalha com as maiores e melhores seguradoras do Brasil. É ainda mais tranquilidade pro seu cliente. Vem você também pra maior. A número 1 de Londrina, Fast Car Premium. Música Entra em contato agora com a equipe da Fast Car Premium. 9 8808 4658. Você vai falar direto com o Leandro, proprietário da Fast Car Premium. Vem você também pra número 1 de Londrina, Fast Car Premium. Bateu, riscou, amassou? Fast Car Premium, a melhor. Festival das Caminhonetes, aqui na V8 Automóveis. E tem desconto só essa semana. A V8 vai te dar 10 mil reais de desconto em Hilux. Ninguém dá desconto em Hilux. Vamos conferir agora as ofertas V8 Automóveis. Hilux SRX 2018 de 245 mil por apenas 235 mil. Hilux SRV 2020 de 260 mil por apenas 250 mil. WhatsApp tá aí na tela, 988-136949. A V8 tá aqui na Avenida Tiradentes, número 5525. V8 Automóveis, a loja das caminhonetes. Você tá procurando um carro red, um sedã, um utilitário, um importado? Tá, mas e onde é que tá todas essas ofertas? Aqui, ó, no site socarrão.com. São mais de 50 mil anúncios esperando por você. Socarrão.com, o maior site de vendas do sul do Brasil. Eu já encontrei o carro que eu tava procurando. E você? Socarrão.com, mais de 50 mil ofertas esperando por você. E a previsão do tempo pra este final de semana é muita chuva, mas é chuva de oferta pra você. A Milena está ao vivo agora na WMotors Multimarcas com muitas ofertas. É com você, Milena. É isso aí, Wesley. Estamos em frente à WMotors. E hoje tem chuva, tem chuva mesmo, ó. Chuva de descontos. Chuvas abaixo da tabela FIP. Também tem muito preço baixo. Várias ofertas. E WMotors, vamos conferir agora. Honda Civic LXS 2008 Flex, automático, bancos em couro, R$ 44.900. Corolla XEI 2014, automático, completo com multimídia e bancos em couro, R$ 68.900. Onyx LTZ 2015 1.4, automático, completasso. Dá uma olhada nessas rodas, R$ 57.900. Tá gostando das ofertas, né? Faz o seguinte, pega o celular aí agora. Pegou o celular? Então é só mandar um WhatsApp. 996484828. Sabe por quê? Adquirir o seu seminovo aqui na WMotors? Ah, é moleza mole. Fox Run 1.6, completo, top de linha 2017, por apenas R$ 56.900. Missão Versa 2017, completasso. Olha a cor desses bancos. De R$ 53.000 por apenas R$ 48.900. Você viu aí quanta variedade, quanto preço bacana? E pra comprar na WMotors é moleza mole. A WMotors fica localizada na Avenida Valdemar Stranger, no número 285, ao lado do Mercadão da Prochê. E o WhatsApp é molezinha? Move, 964848. Vem pra WMotors, porque comprar na WMotors é moleza mole. Vem! Bateu o carro? Sabia que você pode escolher qual oficina levar? Escolha a Fasticar. Aqui, eles trabalham com as maiores seguradoras do Brasil. É ainda mais confiança e tranquilidade pra você deixar seu carro novo de novo. 988084658 é o WhatsApp de plantão aqui da Fasticar. E você vai falar direto com o Leandro. A Fasticar fica aqui em Londrina, na rodovia Celso Garcia Cid, número 274. Bateu, riscou, amassou. Fasticar Premium. Semana de super ofertas aqui na Super Alto. Você quer uma EcoSport? Ou um Cruze? Que tal os dois? EcoSport Titanium 2.0 2014 Flex. O valor tá imperdível, 58.900. Cruze LT 2019 automático. Carro de único dono. Baixa quilometragem e o preço, 103.900. Super Alto tá aqui em Cambé, na Avenida Pedro Viriato, Parigô de Souza, 844. 988558263. Ligue agora. Super Alto Multimarcas. Vem aí o Feirão Auto Show. Carros, muitos carros. Motos e serviços, tudo em um só lugar. Nos dias 22, 23 e 24 de abril, no estacionamento do Londrina Norte Shopping. O mês tá só começando, tem exposição. E aqui na Absoluta Veículos, em exposição, carros com preços e condições imperdíveis. É pra sair de carro novo. Vamos conferir agora o show de ofertas da Absoluta Veículos. Essa aqui é a oferta da semana. Ford Fiesta 1.6 2012 completo. Financia 100% com parcelinhas que cabem no seu bolso. E o preço, 31.900. É isso aí, 31.900. E 30, 2.0 automático 2011. E o preço? Precinho absoluta pra você, 42.900. Duas opções pra você de Honda. Dá só uma olhada nesse Honda Civic LXR 2.0, carro impecável 2016. E o preço, 82.900. Financiamento facilitado, troco na troca e uma avaliação justa no seu seminovo. Quer ver o estoque completo? Então acessa absolutamultimarcas.com.br. Mais de 40 carros em estoque esperando por você. Mais uma opção de Honda pra você. Honda Fit 1.5 completasso 2011. Galera, raridade esse carro. E ele tá aqui na Absoluta te esperando. E o preço? 41.900. Que tal um carro invocado com um mega teto solar e bancos em couro completo? Vamos conferir agora essa mega oferta da Absoluta. Esse Golf tá demais. 1.6 Sportline 2014. O queridinho do Brasil. E o preço tá imperdível. 62.900. E aí, gostou? Não tem como não gostar, né? Uma oferta dessa? Então chama agora no WhatsApp. 999-93-1992. Vem pra loja. Vem fazer um test drive. A Absoluta tá aqui na rua Uruguai, número 268. O telefone WhatsApp tá aí na tela 999-93-1992. A equipe da Absoluta, eles estão de plantão esperando a sua ligação. Vem fazer um excelente negócio. Carros periciados com procedência e garantia aqui na Absoluta Veículos. A Bento Car está em novo endereço. Olha o tamanho dessa loja. Mas quem vai falar isso melhor pra vocês é o próprio Bento. Fala aí, Bento. É isso mesmo que você ouviu. A Bento Car está em endereço novo. Rua Brasil 243. A mesma qualidade de atendimento, confiabilidade e segurança da Bento Car, mas agora com espaço ainda mais amplo e confortável para melhor atendê-los. E acompanhe agora as ofertas da semana. Fiat Deia Adventure Locker 2009, 1.8 completaça. E o preço por apenas R$ 29.900. Todos os carros aqui da Bento Car você leva com um ano de garantia. Corre pra cá. Kia Soul 1.6 Manual 2012. E o preço? Precinho Bento Car pra você. R$ 41.900. Vem com seu carro de menor valor. Aqui dá negócio. Troco na troca. Entrada facilitada. E o financiamento aprovado na hora. É uma nave que você está procurando? Dá uma olhada. Audi Q3 1.4 Turbo Flex com apenas 60 mil quilômetros rodados. Carros sem detalhes. E o preço? R$ 124.900. O financiamento aqui na Bento Car você sabe. É facilitado. Entrada parcelada nos cartões. E você vem com o seu carro de menor valor. Ele entra como parte do pagamento. Gostou, né? Então não perde tempo não. Vem pra cá, pra Bento Car. E aí, gostou dessa oferta? Então faz o seguinte. Pega o telefone agora e ligue 99986-3877. É o WhatsApp de plantão aqui da Bento Car. E aí, gostaram das ofertas? Então vem conhecer a nova loja da Bento Car aqui em Londrina e receber o melhor atendimento. Exatamente. Melhor atendimento e agora em endereço novo. Rua Brasil 243. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais. Bento Car Londrina, onde além dos estoques também tem dicas sobre carro, manutenção básica. E bastidores também, né? Exatamente. Qual que é o WhatsApp de plantão, Bento? 439-9986-3877. Vai falar diretamente comigo as melhores ofertas. Vem pra Bento Car. O programa de hoje já está chegando ao fim, mas se você perdeu algum detalhe e quer rever alguma oferta, calma que ainda dá tempo. É só ir lá no YouTube, programa Auto Show na TV. Essa edição e todas as outras edições já estão disponíveis na íntegra. Segue a gente também lá no Instagram, arrobaautoshownatv e veja todos os bastidores do programa. E olha só, tem beijos e abraços especiais. É verdade, eu quero mandar um beijo pro Thiago, que não perde um Auto Show e disse que já fechou o negócio com o programa, viu? Olha aí, que legal. E eu quero mandar um abraço muito especial pra galera do futebol de quinta e do futebol de domingo lá no Firula. Galera, pé de vírgula, hein? Tamo junto no futebol. Então é isso. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.